Bem-vindo, isso é Blue Space. Não atira, puxada, na sessão da luta. Uau, uau! Obrigado, gente. Esse vai ficar ótimo, ó. Boa noite a todos. Eu mesma sou médio aqui. Serem bem velho porque a vida tá difícil não pra mim, né, não. Sempre fina, sempre os adversários. Coach da plana. E... Luiz Vinton. Acho que você deve fazer vários convites pra vocês. Que eles homens sexuais, pediastas, chavis e viatinos. É o melhor caso de vocês. Alguém de fora do Brasil só tem que ter só lá mesmo, Vitor? Ó, já sei que foi embora, né? Peguei no chão. Peguei no chão, foi embora. Pois não? Foi, não, não. Só ele de mim. Pois não? Tenho avisado que agora, os três próximos domingos, a gente pensa que não vai abrir a latinete. São domingos de bloco, né? Mas nós vamos ficar... Três domingos, padeçado do normal, mas... Domingos não. A gente volta lá de neve que é dezesseis de março, já é o aniversário de vinte e três anos. São domingos. Então, três domingos, agora a gente vai abrir o sábado. Não chove, chico. Não, não é por mim que eu tô sonhando, mas tem umas meninas. Eu tô tranquila, filho. E a gente abre no sábado e na semana de carnaval também. Tá? Obrigado. Não, de nada. A casa suma, né? Eu vou dar uma centena. Eu vou dar uma centena. Centena? Valeu, senhor. Ué? Centena. Eu tô... Me gostei da... Ui! 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 Ah, então, gente, olha. Três domingos, agora a escala... Fechada! Tá bom? Ela tá vindo muito o bloco, as meninas... Ah! Atei! Tchau! 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 Vicha! Vicha bonita! Tá bom? Então, três domingos, a casa está lá fechada ali com os blocos. Vamos se divertir. E a vida... Vida que segue. No dia dezesseis voltaremos. Dezesseis e dezessete já. Com o aniversário da Blue Spence. E depois continua a ver. Tá? Ok. Então, já que ele falou da programação, vamos falar do aniversário. Como ele já disse. Dias dezesseis e dezessete. Vinte e dez anos daqui da Blue Spence. Hoje vocês são convidados. Teremos um show maravilhoso. Montado pra vocês. Com toda a direção, com toda a... Aquilo show maravilhoso que só a Blue Spence vai trazer pra vocês. E eu tenho três convites. Pra quem realmente gostaria. Pra quem não é de São Paulo. Quem nunca veio. Será que ele entrou? Não, ele? Ai, não que é do lugar. Por que? Fala! Ei! Você é do sasco? Você pode vir no aniversário? Será que eu tenho mais cadeia de um dia? Não. Porque a gente nunca sabe, né? Olha que for. Ó, pra você. Tá bom? Aniversário de vinte e três anos da Blue Spence. Mais quem? Menino de óculos. Vem pegar um. Tá onde você é, de amor? Santos. Vai dar pra subir a serra? Não vai dar pra subir a serra? Não. Não vai dar pra subir a serra? Tá bom? Você pode escolher o sasco ou o domingo. Tá bom? Vai! 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 Lá em cima, meu amor Você tá bem? Olha, eu vou te dar Mas eu não tô sentindo muita energia boa em você Não sei, sentindo uma nuvem escura Do seu nome Não, não faz esse beat Isso que piora Tá bom? Pra você, viu, Mary? Tá bom? E rapidamente Essa leite ainda tá aí, não? Sim, ela tá convidando tanto mundo do próprio Que ela é de 24 25 O próprio, se lembra Então, meu amor Deixa eu te falar uma coisinha que eu posso falar Ou você deixa eu falar ou eu saio sempre Então, eu falo ele, tá bom? Meu amor Eu me entendi A galera que eu quero perder Eu escrevo Entra, vamos ver Eu tava falando Salete Campari Temos uma loira aqui que trabalha com essa alegria E temos uma loira Mais cinco Salete Campari Está fazendo pelo terceiro ano O seu bloco O bloco da Salete Que dia 24 Sai agora Ali da Vieira de Carvalho Concentração Às 15 horas E são todos convidados Ela vai ter o bloco no dia 24 Então, uma coisa que eu vou convidar a todos vocês É no dia que tem a banda no redondo Tem uma banda no redondo Vocês vão até lá nos preços de ar Que é um baile maravilhoso E lembrando Hoje Hoje Domingo Eu e ela Vamos escalar em baixo Quem ativinha um convite a 20 reais Ganha uma cortesia Para levar o lixo Não é para levar um amigo Porque se não Você não conseguiu chupar ninguém Pelo menos Eu estou em baixo Chupo lixo Se trocou o vídeo Entendeu? E Na porta É mais caro Não adianta Vocês Nós Somos uma raça Babado A gente fala A gente muda Picha Aí chegar um dia O José Eu não conheço Eu estou um pouquinho nervosa Estou Mas eu não fico a mais do dia Entendeu? Chupo house Ó E aqui tem um fly Para quem não Adquirir hoje Ele aí Pega um fly Com esse fly Passa Domingo 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 Mas desculpa Não terei Né? A desculpa Domingo Dieta Não contou O podcast Eu não Domingo eu vou estar aqui embaixo, já compra hoje, eu vou estar aqui embaixo e meu livro também, tá bom? Olha o meu terreno, olha o terreno, olha o terreno, olha o terreno, olha o terreno, vocês se afastam um pouco, que agora é beleza, tá bom gente? Vamos estar aí embaixo, quem quiser por favor, é um baile maravilhoso, dia 24.